O inimigo já fez de tudo para atrapalhar o negócio, o inimigo já organizou tudo para que não haja concretização Mas enquanto o inimigo está trabalhando para atrapalhar, Deus já trabalhou o milagre Deus já providenciou o livramento, Deus já providenciou a concretização E Deus manda falar para o teu coração, continua na posição Porque não é o trabalhar do inimigo que vai impedir que o negócio seja concluído, que o negócio seja feito Muito tem sido o levante para que tu pare, para que tu desista no meio do caminho Mas Deus manda dizer para ti, haverá concretização porque eu, o Deus de Israel, já decretei A Bíblia diz que enquanto Amã prepara um decreto e organiza tudo para mandar matar todos os judeus do reino Deus já tinha preparado o milagre, Deus já tinha preparado o livramento Deus já tinha preparado a vitória E Deus manda falar para o teu coração Não desanime, não desista, não pare Porque haverá concretização sim Haverá milagre sim Haverá realização sim O inimigo está tentando de tudo Mas Deus manda falar para ti que ele não conseguirá Porque maior é o que Deus já preparou Para que seja realizado Para que seja concretizado É resposta, é confirmação Haverá concretização Haverá milagre E haverá realização Toma posse dessa palavra e declara nos comentários Eu tomo posse da realização Eu tomo posse da realização Deus te abençoe